Na madrugada tu me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono A vagina tá cantando, então escuta e suta aqui Suta aqui, suta aqui, dedo Vai tomar dormindo, vai tomar dormindo Vai tomar dormindo, vai tomar dormindo Em menos de 10 segundos você já acorda rindo Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma É em menos de dez segundos você já acorda rindo É em menos de dez segundos você já acorda rindo É em menos de dez segundos você já acorda rindo